Uma nova Itapevi está sendo construída para atender melhor a você e a sua família. Com a construção de escolas do futuro, ETEC, FATEC, espaços de lazer, de esporte, recapeamentos de vias, instalação de iluminação com LED, entre inúmeras melhorias. Já reformamos partes das unidades de saúde. Em setembro foi inaugurado o Centro de Hemodiálise e em breve será inaugurado o Centro Integrado de Saúde, o CIS, no Santa Rita. O CIS será um marco para a saúde itapeviense. Com consultas médicas com hora marcada em diversas especialidades e a realização de exames de diagnósticos e preventivos de última geração. Em um prédio com infraestrutura moderna, o CIS terá capacidade para atender milhares de pacientes por mês. Dessa forma, muitas pessoas serão atendidas com mais qualidade, agilidade e respeito. Afinal, a gente não para! A gente não para! A gente não para!